Olá, novamente, tudo bem? Aqui é a Adriana. Estamos dando continuidade à nossa série Conversas com Meu Pai. Meu convidado sempre especial, meu pai Letácio Jansen. Hoje é dia 11 de agosto de 2023. Aliás, aniversário da minha filha querida mais velha Isabela, neta mais velha do meu pai. Querida neta. Querida neta, parte da nossa grande família. E, aliás, na última reunião, eu não mencionei, esqueci de mencionar, mas a nossa reunião foi no dia 28 de julho, aniversário do meu querido irmão Flávio. Flávio, querido filho. Filho do meio. Então, se eu não me engano, a gente da última vez falou do seu primeiro trabalho, você falou de estágios e tal, e agora eu queria saber sobre o seu serviço militar. Você serviu? Como é que foi? Me conta sobre isso. O papai sempre me entusiasmou a fazer serviço militar. Embora ele fosse antimilitarista, ele achava que aquilo ia ser importante para a minha formação. E havia, na minha época, e subsiste até hoje, um serviço militar da Marinha, que todo mundo dizia que era muito bom, e foi efetivamente muito bom, que era o CIRORME, Centro de Formação dos Oficiais da Reserva da Marinha. E eu, então, fui, como era estudante de Direito, fui ser, fiz um ano e meio de CIRORME. Nas férias era todo dia e, no tempo da faculdade, era sábados e domingos, ou um ou dois dias por semana. Mas foi um aprendizado muito bom para mim. Eu tive colegas admiráveis. O Mair Henrique Simonsen, por exemplo, era meu colega, embora fosse da Armada, e eu era intendente. E Casalberto de Almeida Neto, e o Luiz Leonardo, meu colega intendente, o Domício Proença, que depois foi presidente da Academia Brasileira de Letras, e era uma turma especial de elite. A Marinha, naquele tempo, era uma força de elite. Os oficiais da Marinha eram muito superiores aos das demais forças aqui no Brasil. E o que eu constatei depois, quando fiz a Escola Superior de Guerra. E eu cursei esse CIRORME, viajamos, fomos no Cruzador Tamandaré, fomos até Salvador. E era interessante, porque havia, quando a gente chegava no Porto, havia uma banda que tocava um dobrado. E eu adorava as bandas. E, inclusive, tinha aquele dobrado, que é muito bonito. Além do Cisne Branco, que é muito bonito, tinha um que chamava-se Avante Camaradas, que é o do Exército. Avante Camaradas. É lindo, são lindas essas músicas de marchas militares, assim como, nos Estados Unidos, vocês têm músicas maravilhosas também, do John Philip Sousa. Então, eles recepcionavam vocês no Porto? Ah, sim. E as meninas ficavam alvoroçadíssimas. Você não imagina. A gente descia, era fantástico. E o uniforme da Marinha é sempre bonito, não é? É, o uniforme da Marinha é sempre bonito. E você, então, intendente era a patente no início e você, quando terminou, qual era a sua patente? Eu saí segundo tenente, mas intendente era, é aqui, uma força, uma arma. Ah, tá. Armada, fuzileiros da Vaz e intendente. Eu era intendente. Entendi. Você terminou como segundo tenente da Marinha. Segundo tenente reserva da Marinha. Isso foi durante... Mas em que ano isso? Você disse que durante a escola, a faculdade de Direito. Foi durante a faculdade de Direito. Foi década... Final da década de 50. Quando o comandante-geral da esquadra em que a gente viajou para Salvador era o hominante de Penaboto, que foi muito conhecido na época, porque era um cara extremamente reacionário. Então, foi nessa época do Penaboto. Não me lembro exatamente o ano. Você devia ter o quê? 20, 21? Eu devia ter 20 e 21. E você ganhou... Teve alguma inauguração, alguma medalha que você recebia no final, algum prêmio? Não, não tive nenhum prêmio. Eu era, na época, eu gostava muito de fazer quadras, pequenas poesias. E aí eu fazia essas quadras, essas pequenas poesias, que eram letras de músicas que a gente importava. Então, eu era muito conhecido por inventar letras engraçadas, criticando o serviço militar. Durante o serviço militar, você fazia essas músicas criticando. Fazia isso. Então, você ficou conhecido com isso. Fiquei conhecido com isso. Então, foi um período que você gostou muito, que foi proveitoso. Foi muito proveitoso, muito proveitoso. Eu tive um comandante, o almirante Walter Maria Menezes de Magalhães, que era uma pessoa admirável. Eu, como o papai era antimilitarista, como eu te disse, eu tinha uma certa postura contestatória. Então, isso acabou sendo notado e o Walter me chamou uma vez no gabinete dele e falou comigo de uma maneira... Sabe o que eu achei boa a maneira com que ele me adunostou? E aí eu passei a ter um comportamento, o grau que é oficialato, é um grau que se dá uma nota para os recrutas, que é oficialato. Que na Maria tem outro nome que eu não estou me lembrando. Mas eu era um pouco... Não era uma figura... Não era muito enquadrado. E depois dessa conversa com o Walter, eu me enquadrei. Uma das coisas que eu me lembro e que o pessoal brincava comigo é que eu, em vez de fazer continência assim, fazia continência assim. Virava a cabeça. Virava a cabeça. Agora, só para me certificar, o serviço era obrigatório, como ainda é, não é? Isso, o serviço militar era obrigatório, mas quem quisesse encontrar uma forma de não fazer o serviço militar, conseguia. Quer dizer, era uma questão de pedir a um homem anticonecido. E você sempre tem, nas suas relações oficiais da Marinha e tal, eu conseguiria não fazer. Mas papai achava que eu devia fazer e ele tinha razão. Ah, que bom. Muito bem, então vamos agora passar para um tema completamente diferente e falar dos seus relacionamentos, das suas namoradas e depois, claro, falar da sua namorada com quem você casou, minha mãe, sua parceira da vida toda. Você começando assim, vamos começar com você pequeno, você já era namoradeiro desde pequeno, como é que era isso? É, eu sempre fui de me apaixonar pelas meninas. E a minha primeira paixão no colégio do Jardim da Infância, no Colégio Menino Jesus, foi a Alguinha Lima Câmara, que eu achava uma gracinha e tinha, assim, uma visão idílica da Alguinha. E, mas eu era muito pudico e a Alguinha era muito mais animada do que eu e um pouco exibida. E aquilo, uma vez ela me deu um panorama visto da ponte e eu me escandalizei e briguei com ela. Depois eu, ainda no Colégio Menino Jesus, mas no primário, eu fui, assim, encantado pela Maria Helena Schilling, que era uma menina muito bonitinha, de rosto muito bonitinho. Eu sempre tive atração pelos rostos bonitinhos, porque o cinema fazia, focava toda a questão sensual. Então, o cinema usava o rosto como atração, e eu sempre gostei de rostos bonitos. E a Maria Helena era bem bonitinha. Depois, a minha primeira namorada mesmo, com quem eu tive um primeiro aperto de mão, foi a Cecília Bidar, que era a minha vizinha lá na Santa Luísa, quando eu morava na Tabira, e que é tia da Verônica, irmã da Lúcia. Nós íamos a uns exibições de cinema, 16 milímetros, na casa da Marli, na Rua Corcovado, que era ali pertinho. E eu me sentei ao lado da Cecília, e a Cecília me pediu para eu apertar a mão dela. Aí eu apertei com toda a força. Ela disse, não, devagarinho. Ah, mas foi uma sensação deliciosa. E você tinha quantos anos? Eu devia ter uns oito anos. Ah, oito? Ah, sim, pequenino. Eu acho que sim, eu acho que sim. E depois eu fui apaixonado pela Lúcia, irmã da Cecília, mais nova. Mas a Lúcia, eu achava a Lúcia inteligente, bonitinha, eu gostava muito dela. O pai dela, doutor Obrida, me dava muita atenção, conversava muito comigo. Mas a Lúcia, depois eu soube, não sei nem se foi ela que me disse. Assim, ela disse, a contrário senso. Me achava meio desanimado. Uma vez ela fez um comentário dizendo que o Carier, que era o namorado dela, quando ela ia para o Espírito Santo nas férias, era muito mais animado do que eu. Ah, não acredito! Na verdade, eu era muito pudico, por um lado. Então, eu tinha aquela... Médico e o monstro também tinham o meu lado mais observo. Mas, em geral, eu era... Comportado. Comportado. Eu acho que era a tua avó, tua avó guia, que me impunha uma certa ideia de castidade, essas coisas. E ela sabia dessas suas namoradinhas de infância? Ah, sabia. Marlete sabia. Você contava? Ah, eu contava, eu contava. Eu era muito aberto, muito extrovertido. Depois, eu tive aí uma namorada mais de verdade, que foi a Vânia Rocha de Assis, que morava ali na Rua Zara, uma perpendicular à Lopes Quintas, e que era uma moça alta, bonita. E nós tivemos um caso, assim, bem... Bem... Como se diz? Duradouro. Profundo. É, duradouro. E foi para a Vânia que eu fiz aquela música Humilhação. Eu, por mim, quero voltar, mas o orgulho não permite, não. E depois a Vânia teve... Casou com o Walter Clark, que era aquele cara da TV Globo. Por, né? É. E teve uma filha, mas a filha morreu de gás numa sauna que eles tinham, numa casa em Petrópolis, eu acho. E ela teve um choque anafilático numa operação plástica que ela fez e vegetou durante os 40 anos. Eu morri... Que trágico, que vida trágica. E você era, então, adolescente nessa época? É, eu já tinha 18 anos. Mais de 18 anos. Eu tinha cerca de 19 anos. E você conhecia, nessa época, né, digamos, você conhecia as moças através de amigos ou eram festas, bailes que vocês iam? Como é que era? Como se conhecia, assim, as moças, né? Como é que você tinha, assim? É, havia muito baile de formatura. Então, isso era um lugar onde a gente conhecia as meninas. No colégio, também, quando, em determinado momento, o curso que eu fazia no colégio, o curso clássico, então, o curso clássico, era misto. E quem... Na verdade, eu depois namorei a Maria Helena, mãe do... Mãe do José Graça Aranha. E a Maria Helena, quem me apresentou foi o Luiz Leonardo, que, numa época, o Luiz me convidou. Eu me convidava, sistematicamente, para ir com ele para Petrópolis. e ele tinha um número enorme de amigas meninas, que, em geral, estudantes do colégio Sion. Então, o Luiz foi um dos responsáveis pela apresentação de moças a mim. Bom, então, depois da Maria Helena, como você conheceu a minha irmã? Depois da Maria Helena, eu entrei na faculdade, e, na faculdade, eu fiquei... Ah, tinha uma moça, tinha um nome engraçadíssimo, Kerzilma Cavalcante. E eu dava um pouco em cima da Kerzilma, que era uma moça engraçadinha, mas que tinha um complexo de... Acho que se chama complexo de cinderela. Ela queria se mostrar muito mais charmosa do que ela efetivamente era. Depois ela me disse que, quando casou e tal, teve filho, ela perdeu essa característica que ela própria reconheceu que era uma coisa fora do ponto. e, quando eu estava na faculdade, terminei a faculdade, me formei e fui com papai e mamãe e Marlete para Caxambu. E foi em Caxambu que eu conheci a tua mãe. Nós... Ela tinha ido com a dona Elza, a avó da Silvinha, Marques de Azevedo, e ali eu a conheci. E foi, assim, um encantamento, porque ela era muito habilidosas, sempre foi muito esperta. O Ricardo Bachweiser e irmão da Miriam Bachweiser, com a qual eu também tive um namorido. assim como com a Sirene que se casou depois com o Tomar Leonardo. Mas eram breves namorinhos. Mas, quando eu conheci a tua mãe, ela... Eu tinha uma veemaguete que o papai tinha me dado depois de formado e ela... E eu tinha trazido dos Estados Unidos, eu tinha feito uma viagem aos Estados Unidos e tinha trazido de lá vários decalques. E ela se prontificou a colar esses decalques na ave maguete, que era uma caminhonete. E eu me lembro bem dela, ela pequenininha. Eu achava que ela era muito garotinha, mas não era, ela era um tipo miúdo. Mas quantos anos ela tinha quando você a conheceu? a Ana Maria tinha 17. Ela ainda estava no colégio e me apresentou aos amigos dela, que me tratavam muito bem. Eu ia buscá-la muitas vezes no São Fernando, onde eu estudava. E aí ela imediatamente achou que devia casar comigo, porque eu preenchia o figurino que acho que a tua avó Adete tinha e as tias. Ela era muito ligada à Tizolina, à Tizolina, à Nelly. E havia um ambiente feminino muito forte na família da Ana Maria. E ela achava que eu preenchia os requisitos para me casar com ela imediatamente. E eu é que tive que relutar, relutar, até que fui vencido. Vocês namoraram, então vocês se conheceram, ela tinha 17, você devia ter aqui pelos meus cálculos 23. Isso. Namoramos dois anos. Isso, namoraram dois anos. Depois de dois anos nós vamos e casamos. Ela tinha, quando você nasceu, ela tinha 20 anos. Mas você, então, vocês noivaram quanto tempo? Vocês foram logo, ficaram noivos e casaram em seguida? Isso, isso. Noivado foi apenas uma transição para um final já decliberado. Já previsto. Então, foi ela que pediu sua mão em casamento? Não. Eu fui pedir ao doutor Osório. Fui à casa dele e fiz o pedido formal e tal. E, felizmente, ele concordou. Não, eu era um bom partido. E o negócio da esperteza da Ana Maria, para mim, era uma esperteza do bem, porque eu me vali muito dessa esperteza em proveito meu e da família toda. E, até hoje, isso acontece. Certas decisões são decisões que a Ana Maria me faz tomar e, em geral, todas elas muito sensatas, equilibradas e acertadas. E, bom, vocês, então, ficaram noivos, marcaram o casamento, vocês casaram no dia 11 de julho de 1961? 61. E, onde foi e como foi o casamento? O casamento foi na igreja da reitoria da Universidade do Brasil, que era uma igreja capela da reitoria, que era um dos lugares mais bonitos, tinha uma escadaria, os noivos subiam uma escadaria e o papai tinha muitos admiradores, clientes, amigos, e eu também tinha muitos amigos e tinha sido presidente do diretório acadêmico na faculdade, era muito conhecido na faculdade. Então, a fila, depois de cumprimentos, era enorme e foi um casamento muito bonito. Nós casamos no civil, acho que dois ou três dias antes do casamento religioso e houve uma festa de casamento no civil na casa da sua bisavó Zilpa, ali na Flamengo. Quem foram os seus padrinhos? Os meus padrinhos foram a mamãe e o Rubem de Andrade Filho, que era um jovem advogado que trabalha. Quer dizer, tinha sido um cria do escritório de papai, Rubem, depois se tornou juiz do trabalho. E naquela época tinha padrinho dos dois lados ou era só... Como é que era? A sua mãe era a dona Elza e acho que doutor Bastos, o marido do pé. Então, vocês... Bom, então teve... A dona Elza, a avó da Silvia, Elza Couto Bastos Neto e o doutor Bastos era do... Bastos Neto, primeiro nome dele, agora não me lembro. Bom, então teve essa festa, né? Depois da cerimônia religiosa, na casa. Não, não, foi, por ocasião, no casamento civil. Eu acho que depois da cerimônia religiosa, nós fomos para passar a lua de mel ali num hotel que fica entre Teresópolis e Friburgo. E a sua mãe queria ir para a Europa, mas eu relutei, relutei e acabei indo para esse hotel, cujo nome também não estou lembrando. Ah, então vocês foram direto, quer dizer, a festa foi depois... Não, na verdade, nós fomos primeiro para a casa da dona Irenita, em Petrópolis, e depois seguimos para... ele tem um nome chatô ou qualquer coisa, daqui a pouco eu me lembro. Entre Petrópolis e Teresópolis? Entre Teresópolis e Friburgo. Ah, tá, aí foi onde vocês passaram a lua de mel. Isso. bom, então, naquela época, quer dizer, ela já tinha terminado o colégio, né? Tinha. E vocês foram morar, então, aonde? Onde foi o primeiro lugar que vocês moraram? Foi num apartamento que era de meu pai, no quarto andar da rua Conde de Irajá, 510, e onde, quer dizer, você nasceu na Casa de Saúde Santa Lúcia, mas você foi desde logo morar lá na Conde de Irajá comigo, conosco. E era um apartamento bom, originariamente eram até quatro quartos, se eu não me engano. A mamãe mandou botar abaixo de uma parede e ela aumentou a sala e eram três quartos e ficaram na sala e dois quartos. Um que era nosso e outro que era seu. Depois veio Letácio e ele, vocês dois, moravam no mesmo quarto. Depois surgiu o Flávio e nós nos mudamos para Arturo Araripe número 1, apartamento 203. Mas você, nessa época, deixa para a gente não andar muito para frente, nessa época vocês se casaram até que eu nasci no ano seguinte, você trabalhava, já trabalhava com o seu pai, meu avô. Quando eu me casei, trabalhava com o papai. Eu era advogado júnior no escritório do papai. E era só vocês dois no escritório? havia na minha sala, o papai tinha uma sala dele, tinha a sala das secretárias, contígua a sala dele, e contígua também, mas na outra ala tinha uma sala com os advogados que papai contratava. então eram advogados dos quais eu me lembro, gostava muito deles. Um deles, doutor Antônio Geraldo Pinto Mendonça, que era maraense, ótima pessoa. Outro foi o José Luiz Deli Ferraz, que depois ficou milionário, e tinha o Luiz Zapa de Castro Leite, que casou com uma filha, acho que do ditador da Venezuela. E papai, como você sabe, ele era um dos três maiores advogados do Distrito Federal da época dele. E o escritório tinha muito movimento, a secretária era uma senhora gorda, Clóris Altamira Ferreira, e maranhense também, e eu trabalhei, continuei trabalhando com o papai, até que a sua mãe me estimulou a fazer o concurso de procurador do Estado da Galabara. E durante, a gente só tem uns cinco minutos, a gente pode deixar para falar dos filhos na próxima vez, porque são muitos, mas nesse período entre vocês casaram, foram morar lá, até vocês terem primeiro filho, como é que era a vida de vocês, enfim, o que vocês faziam, seus amigos, como é que era essa vida de casada? Ana Maria sempre gostou de receber, então a gente tinha uma mesa de jacaradá, mesa redonda na sala, e ela convidava muita gente para ir jantar conosco, e era uma vida animada, a gente vivia muito bem. Os 25 primeiros anos de casado meus foram, passaram rapidíssimo e foram assim, como um estalar de dedos. Eu fiz bodas de prata, parecia que eu tinha casado no ano anterior. dos 25 aos 50 foi muito bom também, mas já mais árduos. Agora, no casamento, depois de 60 anos, eu cada vez descubro mais qualidades na tua mãe, então cada vez a nossa vida em comum fica boa, porque a gente envelhece e um ajuda o outro para cuidar de si. Ah, que bom, que bom. Bom, ótimas histórias e acho que a gente pode encerrar para não ser cortado e na próxima vez a gente começa falando dos filhos, né? A chegada dos filhos e como é que foi isso, tá bom? Ok, meu amor, muitíssimo obrigado, como sempre, um beijo enorme, abraço, Noguele. Obrigada, foi um prazer, pai, um beijão. Beijo. Tchau. 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 Tchau.